todos têm um ponto de vista. O Maurício Brandão tem o dele. Ponto de vista na Difusora noventa e cinco. Caros ouvintes, amigos da Difusora, estamos aqui novamente pra falar pra vocês, é, e falei ainda ontem sobre a maldade e é um assunto ruim se falar. A maldade é aquilo que a gente traz dentro de nós mesmos. O bem e o mal está dentro de nós. E nós precisamos de sempre estar escolhendo o que que nós queremos ser, bons ou maus? A qual o comportamento nós queremos seguir? Aquele comportamento positivo, aquele tratamento que constrói e respeita as pessoas, que ajuda as pessoas a serem melhores ou aquele tratamento ruim? Aquele tratamento que nós estamos destruindo tudo de bom que existe. Nós somos contra o bem e somos a favor do mal. É uma opção que acredito que não nos compete. Nós temos que fazer uma opção pelo bem. É verdade que eventualmente você se descuida e faz algo ruim, mas a maldade tem que ser uma exceção na sua vida e não uma constante na sua vida. É preciso que a gente raciocine o que que nós estamos servindo? Nós estamos a ser visto bem ou a ser visto mal? O mal é aquele que desrespeita as pessoas. Temos visto atualmente um número muito grande e do que antigamente se chamava crime passional, que hoje chama feminicídio. E são pessoas que assassinam as esposas, que assassinam as companheiras, porque não toleram a separação e o ciúme a demais. A pessoa entende que é dona, proprietária das pessoas e aí tem posse sobre a vida e a morte delas e muitas vezes optam pela morte. Mas já que eu não posso ter, para mim ninguém terá. É uma coisa terrível. Vamos pensar nisso? Vamos raciocinar que nós temos que viver bem, nós temos que construir alguma coisa de útil, nós temos que construir alguma coisa boa. Se a pessoa com quem nós vivemos, que nós escolhemos para levar toda nossa vida conosco, não deu bem, não deu certo, houve alguns tropeços, houve alguns problemas, nós temos que respeitar essa pessoa. A vontade dela tem que ser maior do que a minha vontade. Isso faz parte do respeito às pessoas. Vamos pensar nisso? Vamos raciocinar? Não há muita justificativa para esse tipo de crime? Quando eu digo não há muita, eu quero dizer que não há nenhuma. Não há justificativa para isso. A pessoa me abandonou? A pessoa não me quer mais bem? Bem, tudo bem, vamos ver outras alternativas, vamos deixar que ela viva a vida dela. A nossa função é fazer os outros felizes e em fazer os outros felizes, nós também seremos felizes. Vamos pensar nisso, vamos agir com cuidado. Você ouviu na Difusora 95, Ponto de Vista, com Maurício Brandão.